Oi gente, eu sou a Cris Dias, sejam bem-vindos ao meu canal de resenhas de produtos. No vídeo de hoje eu vou estar resenhando pra vocês sobre dois desodorantes que são muito populares aí nas outras redes sociais, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Então gente, o primeiro desodorante da Giovanna Baby Sherry é esse daí, em spray, tá? Não importando se é 24 horas ou 48 horas, tá? Mas assim, o que eu tenho a dizer em relação à fragrância dele? De fato ele tem um cheiro muito gostoso de cereja, é um cheiro docinho mesmo, entendeu? Parece perfume de criança, sabe? E assim, o desenvolvimento dele na axila, a minha experiência. Sinceramente, gente, o que as pessoas dizem sobre ele escurecer a axila é real, porque eu comprei ele, eu usei ele, e além dele não ter funcionado, assim, em poucos segundos, minutos ali de uso, ele não foi bom contra o odor, também não foi bom contra o suor, e também ele escureceu. Eu percebi que, de fato, isso é verdade, ele escurece a axila real. Então, gente, agora a resenha sobre o Rolon dele, que é do mesmo, do Sherry, tá? Assim, gente, o cheirinho é o mesmo, é exatamente igual. É o cheirinho doce, de cereja, parece perfume de criança, é muito gostoso mesmo, entendeu? E assim, o desenvolvimento dele, a minha experiência com a minha axila em si. Gente, eu raspo a minha axila e faço esfoliação, né? E assim, o desenvolvimento dele como proteção contra o odor não funcionou. Eu testei ele durante um dia inteirinho e ele não funcionou. Testei o spray também, durante um dia inteirinho, também não funcionou. Então, em questões de suor não funciona e em questão de resolver o problema com o odor também não funciona. Só que assim, o spray escureceu a axila, já o Rolon não escureceu a axila, entendeu? A resenha de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E se você gostou, comenta. Comenta aí novos produtos pra mim estar trazendo a resenha pra vocês. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo do canal, tá? Que eu vou estar trazendo novas resenhas sobre vários produtos de autocuidado aqui pra vocês. Até o próximo vídeo, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau!